Teve um acidente, bateu acho que a cabeça na piscina, alguma coisa assim E falaram pra ele que talvez ele nunca mais jogasse bola O Cacá, ele sempre foi muito bom tecnicamente Mas ele era mais fraco, ele era mais magrinho Na idade dele pra cima, tinha uns moleque que era muito acima da média Tinha uns dois, três lá da mesma posição dele Que era um absurdo que jogava os moleques Ele teve esse acidente e tal, e ficou parado um tempão e tal E começou a voltar a treinar e tal E esse time de júnior, ele era muito bom Eles foram disputar um torneio fora E o Cacá, ele ficou, ele não foi nem convocado pra ir pra fora Os caras no profissional precisavam de um jogador Falou, preciso de um jogador nessa posição Os caras, ó, tem um Cacá que ficou aqui e não viajou Subiram o Cacá, falaram que ele arrebentou no treino lá E aí ele começou a treinar bem, treinou bem Foi pros jogos, começou a jogar Chegou no final da Rio São Paulo, entrou, fez dois gols, mudou a vida do Cacá E os caras que viajaram, porra, voltaram O Cacá no profissional, ninguém entendeu nada Falando, pô, meu reserva tá agora num time de cima É muito louco, por isso que ele tava falando vida de jogador É muito legal